Está muito calor aí? Eu liguei. Abre um pouco, abre um pouco. Pode abrir o ar, não? Sim, mas queres que eu... Não, não precisa. Posso abrir a janela? Está quente. Aqui estamos a dar a volta, ok? Vou para Lollet, mas vai passar por uma parte para você ver a região. Não, e a cidade... Lollet fica aqui, à esquerda. Bom, estamos aqui na próxima cidade de Lollet, onde eu resido, Portugal e Malgarve. Mais nada, vou filmar para vocês estradas e vias. Bem-vindo ao meu canal. O continente é o quê? O continente é o quê? É o Superbricado. É onde a colega nossa trabalha. Eu tenho que fazer o cartão do continente, que eu não tenho ainda essas coisas. Está desconto nesse trem. Isto aqui é tudo pairro novo, construído há pouco tempo, há poucos anos mesmo. Aquele lado também não tinha nada. Aquela torre verde é a mina do sal, é a entrada. Tem que marcar um passeio lá, né? Nós quatro, ver isso, uma agenda, um dia ou o quê ou dois, de passear lá, né? Uma férias futura aí. Tudo prédio novo aqui. O Cristóvão chegou a andar para cá não, né, Cristóvão? Quando comprou aquilo, não, né? Não tinha isso ainda, né? E por prédio novo era mais caro do que usados, né? Aí até que está morando no T1 daquele preço, né? No caso daquele tempo, né? O T1 é o quê? É um 4. Que é o que o Jim está caçando, tipo a investimento, por exemplo. Que é o que o banco empresta para mim hoje a Jim. O Jim tem o orçamento dele, né? Está aí a planejar isso. Como ele não vai morar nesse T1, para ele convém. Comprar esse T1 numa zona mais ou menos, uma coisa mais ou menos, digamos, boa, né? Cristóvão não queria uma coisa tão pequena já e tal. Está bem, né? Senão eu não estaria aqui hoje. Não, é verdade, pô. Eu dormindo na sala, sei lá, na cozinha, no banheiro. T1 em um quarto. Vou aproveitar e deixar isso aqui nesse vídeo já expresso de novo, porque as pessoas estão sempre a perguntar o que é um T1, o que é um T1, o que é um T2, o que é um T3, o que é um V1, o que é um V2, o que é um V3. Vamos ver onde vai abrir o Audi aqui. Um T1, Cle, nós moramos em um T3, tem três quartos. T2, tem dois quartos. E o T1 tem um quarto. Aí depende da amplitude do T1, aquela história toda. Tem gente que dá prioridade ao T1, a casa de banho, deixa o T1 com um quarto pequeno. O outro tem um T1 com um quarto de casal, né? Que é só um quarto, só esse quarto com uma estrutura maior, né? E ainda tem que ver essas questões de espaçamento do T1. O apartamento do Cristóvão é bem grande. Ele é um T3 e amplo ali, bem... Boas áreas. Boas áreas, sim. Além de ter prioridade à sala e coisa e reduziu aquela área, né? Digamos, de lazer, aquela área assim, a minha sacada, né? Uhum. Então é isso. Então, esta rua vai dar a avenida principal. Estes aqui atrás, nem sequer é Louloulay, chamamos-se as Campinas. Tem uma folha de bananeira ali ao fundo. Sim, parece sim. Acho que é bananeira mesmo. Bananeira mesmo. Se não for banana, é da família, porque está demais. É da família, sim. Primeira vez que eu vejo aqui assim. A minha mãe tinha uma. É? Uma banana mesmo? Uma folha destas. Bananeira, né? Mas era banana ou era da família? Nunca deu fruto, que é o que eu saiba. Ah, tipo uma palmeira, né? Sei lá, uma bananeira. Mas tinha esta folha, sim. Ah. Pois é, que eu nunca vi pé de banana aqui. E tinha um coração... Ah, então era a prima mais próxima da banana. Pronto, isto é a avenida principal. No final tem aquela rotunda de água. Que é o que tem uma fonte. Que é onde a gente mora. Pertinho. Um cafézinho. É melhor tirar a ideia livre, tirar a praça, a ver. Aqui é o... chama-se a rotunda do Cureto. Ali é o tribunal, está com a alta. Aquela torrezinha, à frente da árvore, que estás a ver, ali é a Câmara Municipal. Ah, a gente está muito perto de casa. Exato. Vamos olhar a frente. E ancião e anciã para todo lado. Ancião é o quê? Vente. Ah. Ancião. Vente. 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 Agora a gente vai entrar aqui. Passar um lugar... E mesmo no fundo está assim, né? Agora... Ah, tudo. A gente deixou lá a frente. Lá a frente, né? Aquele... Aquele ali ali ó... Aquele carro está estranho, Gustavo. Aquele Money Pit ali, né? Isso é o do Zinho. Então é isso, Thiago Mantenho lá na sombra Chegamos